Fala galera, beleza? Legendary Island pra vocês, mais um gameplay de The Isle para o canal. Hoje estamos aqui no Evrima e estamos aqui de Pteranodon. Isso mesmo, olha aqui galera, estamos aqui de Pteranodon. E olha só a região que a gente se encontra, véi. Não sei se vocês já chegaram a ver essa região daqui. Uma região com algumas espécies de construções de testes aqui do The Isle, provavelmente, né? Não tenho tanta certeza assim. Mas é uma espécie de construções humanas, galera, pra cuidar praia aqui, ó. E aqui atrás de mim, vocês tão vendo esses raios azul aqui, ó. É a limitação do jogo, sabe? É a barreira onde limita o player aqui do jogo. Então você não pode ir muito mais, além do que essa faixa que tá cercando aqui a região do mapa. Tão vendo aqui, ó. Aqui dá pra ver mais, ó. Ali não dá pra ver tanto mais. Tem que chegar mais próximo. Mas olha só, galera, tá vendo? Tem uma região aqui que está demarcada no mapa. Que é onde a gente não pode ultrapassar, galera. Porque com piteira, com piteira, na verdade, é uma coisa que é bem fácil, né? Que é só você sair voando aqui. Mas olha só o estado da minha fome, galera. Então eu vim aqui pra perto da praia aqui. Vamos cair aqui, galera. Vê se a gente acha alguma coisa pra tá caçando aqui, véi. Porque eu preciso tá me alimentando aqui o quanto antes que eu chegar mais próximo aqui da praia. Ver se a gente consegue encontrar alguma tartaruga, algum ser por aqui, galera. Porque eu preciso tá me alimentando urgentemente, véi. Deve encontrar qualquer tipo de coisa aqui pra tá caçando aqui, pra tá me alimentando, véi. Porque senão vai dar ruim pra gente. Minha tela já vai começar a ficar manchada aqui porque eu não tô encontrando nada pra tá me alimentando, véi. Isso é uma coisa precária. Olha, galera. Tem uma coisa aqui. Isso aqui é uma pedra ou é um animal? É uma tartaruga, galera. Eita preulas, véi. Caio que nem merda aqui. É tartaruga, galera. Ai, eu quebrei a perna. Me quebrei. Me quebrei, véi. Ai, caramba. Eu preciso matar a tartaruga o quanto antes. Preciso matar ela. Preciso comer. Preciso me alimentar. Mata. Mata. Ah, galera. Tá fudido. Pica ela. Pica ela. Pica ela. Pica ela. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Morre. Mata ela. Morre. 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 Ai, caramba. Vai. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Será que eu tô dando dano nela, véi? Exa questão, né? Que isso é a questão Ela já saiu da praia, já Vamos ver se a gente tá finalizando ela aqui na praia, velho E aí tá bom demais, hein, se fosse de verdade Se a gente conseguir isso aqui, galera Aê, galera, consegui, finalmente, velho Nossa, que demora pra matar essa tartaruga, velho A gente tá se alimentando aqui dela, velho Vai podendo morrer de fome, né Porque, olha, o estado aqui ficou crítico Mas crítico mesmo Olha lá, como é que ela tá Nossa senhora, ainda bem que eu consegui derrotar Mas que tartaruga resistente, velho Tá louco Nem eu acho que com drill Foi tão difícil assim matar uma tartaruga, velho Aí, galera, pelo menos já peguei mais uma dieta ali, ó Agora eu tô com dois Vou comer até encher o bucho Que aí eu fico com as três dietinhas ali Não tá dividido aí certamente Mas, né, já é alguma coisa Já adianta já o meu crescimento aqui, né Porque a dieta no DI aqui, galera É mais por conta do crescimento mesmo, tá O foco da galera é mais por conta do crescimento Os buffs que dão a mais ali Não é tão relevante assim Se você puder tá mantendo, beleza Mas se não, depois que você tá 100% adulto Já não tem tanta necessidade de você tá Deixa eu... Aí, galera, começou a piscar Começou a piscar porque eu já tô no limite do bucho já, velho Deixa eu farejar aqui Ver se eu encontro alguma água por aqui Só tem uma tartaruguinha aqui só Que tá mostrando já no mapa ali Deixa eu ver se eu acho algum lugar que tenha água por aqui, né, velho Mas olha só como minha tela ficou manchada, velho Ficou bem manchada mesmo Bom, vamos levantar voo por aqui, galera E vamos ver se a gente consegue achar por algum canto aqui Água, né, velho Porque aqui pelo lado da praia aqui Acho que meio ser difícil, hein As regiões daqui, galera Não tem nem tanto dinossauro por aqui Nem nada, velho Bem isolado mesmo aqui do pessoal, né Olha, galera, tem uma caverna ali, ó Vamos adeitar naquela caverna ali, vamos lá Olha, galera, que massa Olha, galera, tem uma cavernona aqui, velho O que tem aqui dentro dessa caverna aqui? Olha que bem louco, galera Isso aqui é água pra beber ou não? Isso aqui não é água pra beber não, hein Deixa eu ver se isso aqui é água pra beber Ai, ai, opa Não dá água pra beber aqui? Não, não dá água pra beber aqui não, galera Se o saco pra beber já estaria mostrando ali pra mim já Mas não dá água pra beber não Então vamos dar o fora daqui, galera Levantar voo mais pra cá, galera Porque ali não dá água pra beber não, hein E é isso, galera Olha só que interessante Tem mais uma parte da... Mais uma caverninha por aqui, ó E olha só, galera Esse mapa é bonito, hein, velho Na boa Olha essas praias, velho Que da hora, velho Sensacional, na boa Bom, vou continuar por aqui Ver se a gente consegue encontrar... Contorando aqui eu sei que não vai encontrar água, né Mas eu queria ver se eu encontrasse pelo menos um caranguejinho pra vocês verem, galera O caranguejo também é uma das... Da dieta do piteira Ele tem que estar comendo caranguejo também, velho Olha, tem uns containers aqui, galera Provavelmente alguma embarcação Acabou barrando aqui Olha o piteiro aqui Você viu? Tem um piteiro ali, velho Passou um piteiro aqui, galera Aqui eu posso pousar? Será? Olha só, galera Tem uns containers aqui, velho Como se tivesse alguma embarcação de algum humano aqui Bateu por essa região daqui, galera E algumas coisas se perderam por aqui, velho Bem da hora, velho Que massa, mano Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Olha lá, tem outra cavernona ali Mais uma piteira me abandonou, velho Ele foi atrás da comidinha lá Certeza Ele foi atrás da tataruguinha lá Que eu derrotei Tenho certeza E pra cá não tem água Não tem nada E olha só, galera Que da hora, velho Passar por aqui por baixo Vamos ver como é Passar por baixo aqui no rasante aqui Vamos lá Olha que da hora, velho Eu queria encontrar água por algum canto daqui, velho Mas acho que vai ser meio difícil, velho Continuar continuando essa praia aqui E ver se a gente consegue encontrar mais coisas da hora Pra poder estar vendo, né, velho Mais tarde Ali é água, será? Será que é a água que eu posso tomar, galera? Não, galera Ele é tipo um pântano, ó Olha, galera Cheguei tipo de um pântano aqui, velho Olha que da hora Será que é que eu posso tomar água, velho? Acho que pode, hein Deixa eu descer mais aqui, galera Deixa eu tomar água aqui, galera Acho que aqui eu consegui tomar, velho Porque eu saio daqui agora que já tomei, né E não acaba sendo virando um janta de dêino Olha aquele ali Que isso, galera? Tem um peixe aqui, galera Olha isso Um pe... Ai Eu bati nele Que isso? Tem um peixe voando aqui, velho Olha isso, mano Olha essa ponte aqui, galera Que loucura, velho Ah, eu lembro dessa ponte aqui, hein Já cheguei a jogar nessa ponte aqui já, velho Vamos deitar aqui pra recuperar minha estamina No dia seguinte Bom, pessoal Como vocês podem ver Já está amanhecendo aqui Cá estou eu aqui Plenamente deitado aqui Bora levantar Porque o dia já começou E já começou com uns peixes Sultuando ali já, galera Olha, como vocês podem ver Eu vou até pra cima deles ali Pra vocês verem, ó Começou já com uns peixes Sultuantes aqui já, ó Até desapareceu isso aqui Tinha outro ali também E, pessoal Tem peixes por aqui, galera Fazendo um barulhinho de água aqui, ó Então vamos caçar uns peixinhos aqui Pra gente poder estar saciando nossa fome Pra gente poder dar dano andamento Tá aqui, galera Tá uns peixinhos por aqui, ó Deixa eu colocar a boca aqui na água Ver se eu consigo encontrar eles aqui, ó Ahn Peguei Peguei, galera Peguei um peixinho, galera Deixa eu tá parando aqui agora Pra vocês verem Peguei um peixinho aqui Olha só Deixa eu pousar aqui Beleza Olha só, galera Pegamos aqui um peixinho Vamos tá agora alimentando aqui Do peixinho, galera Beleza Eu precisava pegar mais alguns peixinhos aí Vamos lá tentar pegar mais alguns peixinhos Ai, meu Deus do céu Eu fudei na água Ai, eu fudei na água, véi Eu fudei na água Corre, 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 corre Buguei, buguei Nossa, véi Afundei na água Ainda bem que por aqui não tem denos, véi Vamos tá agora adentrando ali Do mapa aqui, né Pra gente poder tá chegando perto agora Ver se a gente conta algum dinossauro Alguma coisa tipo assim, né Porque por aí Já ali, infelizmente Foi bem divertido tá por ali A gente conseguiu ver bastante coisa diferente, né Olha, galera Tem uma poção de lama aqui, ó Olha que da hora Ver se eu consigo me banhar na lama Olha aí o que eu fiz Nossa senhora Eu consegui me matar, véi Não Você é burro, cara Como você é burro Burrice É, galera Vocês viram o que aconteceu, véi Eu consegui me matar, véi Eu acabei apertando o botão errado Na hora de descer, véi Eu segurei o control Aí ele desceu que nem uma bala Quase varou a terra Na real mesmo Quero só encontrar uma lama agora Só porque eu quero Poder dar uma mergulhada na lama Pra ver como que é Ele tomando banho de lama, véi Porque eu ainda não vi Como que é o piteiro Tomando banho de lama Olha, galera Tem um teno ali, véi É um teno aquele ali Olha só, galera É tenonto? É tenonto? Olha o tamanho do rabo do tenonto, galera Que da hora Aqui, galera Foi aqui que eu faleci Se não foi por aqui Foi bem próximo daqui, véi Tenho quase certeza disso Mas olha que região grande, né Deixa eu falejar aqui Você encontra com Aqui, ó Essa única coisa que tem aqui É esse resto de osso Que tá ali, ó Tenho certeza que fui eu ali Olha lá, ó Tenho carregando já, ó Olha lá, ó Um pedaço de carne ali No chão Vou chegar perto aqui da lama, galera Pra mim tá tomando banho de lama Vamos lá, galera Tomar banho de lama? Olha lá, ó Olha isso, véi Que bagulho e massa, mano Olha lá Tô todo lambuzado de lama Lama, olha só, galera Tem uns negócios de satélite aqui, ó Parece que é um satélite aqui Que caiu aqui, ó As regiões daqui E eu vou comer a carninha Que tá ali, véi Eu acho que aquela carninha Que ia dar boa, hein? Não consigo correr aqui, galera Tô banhado de lama E não sei E eu acho que não, hein, galera Eu acho que não era Minha carcaça aqui, não, hein? Cuidado eu ter morrido Possivelmente por aqui Minha carcaça não é minha, não, galera É de um paquizinho, ó É um paquicefalos Que faleceu aqui Vou comer Que aí minha fome fica de boa Até porque eu não preciso comer Tão, hein, tanto assim, né? Porque daqui a pouco Eu vou comer Começar a comer coisa Que realmente me enche Eu vou até parar de comer aqui Porque eu não preciso Estar comendo aqui Porque não é da minha dieta Essa carcaça Então não faz sentido Eu estar comendo ela Porque não vai me alimentar De nada Vai me alimentar Mas não vai me dar buff Nem nenhum tipo de power up Poder estar crescendo Mais rápido, né, galera? Então basicamente é isso, pessoal Espero que você tenha curtido Esse vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar o seu like Pra eu saber Que você curtiu esse tipo de conteúdo Fica no botão aí Escrever-se aí abaixo Pra você estar se inscrevendo No canal E ative o sino de notificação Pra sempre que eu estar Postando algum vídeo novo Você estar sendo notificado Pelo YouTube Beleza, galera? Um forte abraço Vou ficando por aqui Valeu Fui! 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 Fui!